A Avenida Laranja, Rua 21 Tem esse box, ó Da Garota Rebelde Que tem muita peça, ó Deixa eu virar a câmera pra mostrar direitinho pra vocês Olha só, cada peça perfeita Qualquer modelinho desse, gente R$50,00, vocês acreditam? Olha só Essas peças, como tá perfeita Aí tem esse modelinho Também, tá, pra mostrar, saindo a R$25,00 Esse daqui É no Viscolinho, ó, bem lindo, tá? Esses também Olha esse animal print, como tá perfeito Mesmo valor, viu, gente? R$50,00 Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês Tem esse modelinho também, ó Que tá bem lindo Mesmo valor, R$50,00 Aí tem essas peças, ó Qualquer modelinho desse, R$50,00 Aí aqui tem mais peças, ó Qualquer modelinho desse, gente R$50,00 Qualquer modelo aqui no box dela Sá R$50,00 Olha só a variedade Tem muita peça perfeita por aqui São todas no Viscolinho Essas peças aqui Deixa eu passar o contato delas aqui pra vocês Olha só esse macacão Tem uma loja em Caruaru, Santa Cruz e Toritama também Tem esses modelinhos, ó De batinha, tá vendo? Tá bem lindo Aí aqui tem outra estampa E esse tá saindo a quanto? R$10,00 Mais uma vez pra vocês E tem a platinha da loja delas aqui É só chamá-los aí no WhatsApp Pessoal, tô aqui na Avenida Vermelha Rua 11 Pra passar um fornecedor de confiança pra vocês, tá certo? Ele trabalha com vários modelinhos de tricô E de Viscolinho também Deixa eu aproximar lá Pra mostrar pra vocês As peças maravilhosas Que ele tem aqui no box dele Lembrando que ele envia a partir de 6 peças Pra todo o Brasil Excursão, correio E transportadora, tá gente? Deixa eu começar com esses modelinhos Que tá aqui na vitrine Olha só Cada modelo perfeito Olha que ficou lindo Detalho aqui na gola, tá vendo? Bem arrumadinho as peças dele Aí tem detalhe aqui no final também Na manguinha, o mesmo detalhe, ó Como tá perfeito Tem outras cores disponíveis, tá gente? Também tem esse modelinho Olha só que lindo Esse outro modelinho, ó Com a manguinha mais curta Tá vendo? Mesmo detalhe com a manguinha mais curta Tá bem lindo também Esse aqui tem a golinha fechada, ó Tem várias cores disponíveis também Tamanho único, tá gente? Aqui tem esse outro modelinho, ó Que tá bem lindo Olha só Também tem outras cores disponíveis aí pra vocês Essa cor é muito linda Aí aqui desse lado, gente Aí aqui desse lado, gente Tem esse vestido de viscolinho Olha só Várias cores disponíveis aí pra vocês E vários modelinhos também Qualquer modelinho desse, gente De viscolinho R$55,00 É com bojo É forrado, tá pessoal? Olha só Olha esse macacão Como tá perfeito Aí tem ele estampado E tem ele liso também, tá gente? R$55,00 também Ele também trabalha com peças curtas, ó O vestidinho curto sai a R$45,00 Aí aqui desse lado tem mais peças, ó Tem cropped Tem cardigan Tem casaquinho Tem várias modelinhas aí pra vocês Esse roxinho tá saindo a R$55,00 Esse rosa R$50,00 Os cropped R$28,00 Esse aqui também R$28,00 Tá valendo os valores, tá gente? Dos cropped Aí aqui tem mais peças, ó Olha só que lindo esse verde De manga longa Aí tem várias cores Aí dispõe pra vocês também Que perfeito esse Aqui tem uma fenda, tá vendo? Bem lindo Aqui tem esse modelinho De manga longa também Tem esse outro modelinho Que é um clássico Vende o ano todo esse Olha só que lindo Aí tem esse outro modelinho Que azul perfeito esse Esse azul royal Tá muito lindo Aí também tem outras cores, tá gente? Manguinha princesa, ó Bem lindo Fica bem arrumadinho no corpo Aí também tem esse outro modelinho Aí também tem esse outro modelinho Tem fenda lá nas laterais, tá vendo? Só desse lado Aí aqui em cima ele é fechadinho Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês, tá gente? A partir de 6 peças ele já tá enviando Expulsão, correio e transportadora Olha a variedade de cores que tem aqui na No estoque dele pra vocês Aí só chamar ele lá e lançar Que ele vai atender vocês, tá gente? Pode comprar sem medo com ele Que ele é parceiro aqui do canal Já faz um tempo E ele envia tudo certinho, tá gente? Olha só o contato dele aqui 6 pecinhas já tá enviando Expulsão, correio e transportadora também Aí é só falar que veio pelo canal Que ele vai atender vocês E se você é daqui de Caruaru Ele envia a partir de 1 peça, tá bom gente? Ele faz entrega via motoboy também Aí é só chamar ele aí Que ele vai mandar o catálogo certinho pra vocês Gente, mais um box aqui pra vocês Na Avenida Vermelha, Rua Onça Setor da Brasileira, tá gente? Tem esse box aqui Cia do Sonho Ela trabalha com vários modelinhos De roupa de dormir Tem esses modelinhos de camisola Olha só, cada um lindo Tem várias cores disponíveis aí pra vocês Tem esse modelinho também Aí tem ele com botões Várias cores disponíveis Aí qualquer modelinho desse Sai a R$25, tá gente? Olha só como tá lindo Aí tem ele com manguinha também Olha que perfeição Pra você dormir aí confortável, né? A malha é muito boa, viu gente? Aí tem várias cores disponíveis aqui pra vocês Tem esses modelinhos aqui, ó Os homens Essa aqui te sai, né? 15 reais Esse modelinho, ó E tem vários tamanhos também Aqui tem mais peças Tem esses modelinhos, ó E esse? Certo 20 reais, ó Mas essa promoção é só hoje, viu gente? Aqui na feira Aí também tem esses modelinhos De alcinha Que tá muito lindo Tem dois botõezinhos aqui na frente, tá vendo? Bem lindo E esse tá saindo a quanto? 25 reais Essa aqui é de amamentável, gente, ó Tira a alcinha, tá vendo? Bem linda também Aí tem infantil Ela trabalha com a linha infantil também Tem vários modelinhos Tem ele com manguinha E tem esses modelinhos também, ó Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Aí aqui em cima tem esses modelinhos infantil também E o infantil tá a partir de quanto? A partir de 25 reais, tá gente? Ela é infantil Aí aqui tem esses modelinhos, ó De regata, tá vendo? Aí tem várias cores disponível também E esse de regata 30 reais esses modelinhos Aí aqui em cima tem mais peças, tá vendo? Aqui do meu lado também tem Essas peças de alcinha Olha só o detalhe de pertinho pra vocês Com renda, tá vendo? Bem linda Aí aqui tem mais peças, ó Tem esses modelinhos também Essa aqui também é 25 25 reais esses modelinhos Aí aqui tem esses Esses maniquins, ó Tem o juvenil Tem esse feminino E tem a adulta, tá vendo? Bem lindas as peças dela Aí esse está saindo a quanto? 50 Qual que é um é 50? É Certo Certo Esses daqui saem 50 reais Os adultos, ó E o infantil saem 50 reais Aí tem outras cores disponível pra vocês, tá gente? Olha só que lindo Aí tem outros tamanhos também, tá pessoal? Aí aqui tem essa linha Agora com o Dia dos Pais, né? Tá de quanto esses? 35 e 40 35, ó E 40 reais de botões, viu gente? Esse também sai 35 Aí aqui tem mais peças Tem esse, ó Que vem outra peça por cima Tá bem lindo também E esse rosinho Que sai na quanto? Que é duas peças? 50 reais Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês Aí ela envia a partir de 10 peças Nas excursões, tá pessoal? Olha só o contato dela aqui Aí só chama ela aí no WhatsApp Que ela vai atender vocês Tem muita peça linda aqui no box dela Olha esses modelinhos rosas Deixa eu perguntar o preço aqui pra vocês E esses rosas que saem na quanto? 25 25 reais Aí só chama ela aí no WhatsApp Que ela vai atender vocês, tá gente? Avenida Vermelha, Rua 11 30 reais E aí E aí Obrigado.